Quando de mãos ao rosto eu beijo Aquele que deu o beijo no meu querido Jesus Lembro, você também me beijou Como Judas me deixou a carregar a peça da cruz Quando de mãos ao rosto eu beijo Aquele que deu o beijo no meu querido Jesus Lembro, você também me beijou Como Judas me deixou a carregar a peça da cruz Pois é, lamentei sentindo E você fingindo Eu fui bem sincero e você tão cruel Pois é, eu lhe dei carinho E você em vez de vinho no meu ataca de céu Pois é, lamentei sentindo E você fingindo Eu fui bem sincero e você tão cruel Pois é, eu lhe dei carinho E você em vez de vinho no meu ataca de céu Quando de mãos ao rosto eu beijo Aquele que deu o beijo no meu querido Jesus Lembro, você também me beijou Como Judas me deixou a carregar a peça da cruz Quando de mãos ao rosto eu beijo Aquele que deu o beijo no meu querido Jesus Lembro, você também me beijou Como Judas me deixou a carregar a peça da cruz Pois é, lamentei sentindo E você fingindo Eu fui bem sincero e você tão cruel Pois é, eu lhe dei carinho E você em vez de vinho no meu ataca de céu Pois é, eu lhe dei carinho E você em vez de vinho no meu ataca de céu É, só pensei em fazer o bem E em troca só em gratidão Tem nada não A vida é assim mesmo E você em vez de vinho no meu ataca de céu